E aí O hábito está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo E que a gente tenha um ótimo jogo de futebol Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol Um dos campos mais tradicionais do mundo Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada Bateu para frente Ricardo Pereira Matuidi Lançamento por entre a defesa Mbappé Pavar E ele chega para fazer o corte Pavar Ficou com a bola na tentativa da enfiada É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado Mas segue o jogo, faz parte dele Pogba Chutão para frente Bernardo Silva Mandou um balão lá para frente E eles ligaram o contra-ataque Giroud Chegou junto, desarmou o adversário Deu ali um toque providencial na bola Conduziu a bola em direção ao gol Bola enfiada entre a marcação E o Rui, defende sem problemas Pavar 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 Tentou a metida de bola Veremos arremesso lateral A França Acionando bastante os laterais Tanto para jogar lá na frente no ataque Como para bloquear o avanço do adversário O fim de tudo Interessante Talvez seja uma tentativa de anular Ronaldo Pogba Pogba Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Protegeu bem a bola Pepe Bruno Fernandes Vem o passe Ele fez a falta O juiz está certo Jogou para longe Tirou o perigo dali Arriscou para a meta João Félix E a defesa afasta o perigo A metida de bola Conseguiu tirar a bola dali Bernardo Silva Bernardo Silva Subiu a bandeira Impendimento assinalado Mandou lá para o ataque Danilo Pereira Pogba Matuidi João Félix João Félix Ricardo Pereira Tentou o passe Um titi E volta a bola para o goleiro Bernardo Silva Pogba 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 Mbappé Giroud Mbappé Bola enfiada Pelo meio da defesa Jogando a bomba Gol Saiu o primeiro gol do jogo Que sequência Que troca de passes O adversário só não bateu palma Porque ficava feio Um golaço A França Está aberto o placar Agora vai O jogo vai pegar fogo mesmo Depois desse gol Bernardo Silva Procurou alguém ali na frente Ronaldo Ele tira a bola De qualquer maneira Dali Ricardo Pereira Lançamento por entre a defesa Um titi Está encerrado o primeiro tempo do jogo O time está perdendo Mas ainda dá para virar Ainda dá para se recuperar Desde que não perca também a tranquilidade E já estamos Com o segundo tempo em andamento Portugal Tem que colocar na cabeça No corpo Na alma No fígado No pâncreas Sei lá o que Que ainda tem muito jogo pela frente Só não pode botar mais ansiedade em campo Porque daí é que não vai dar certo mesmo Fernandes Saiu a bola Chegou bem Recuperou a bola João Félix Varane Fernandes Ontiti Giroud Matuidi Após Escrisman Defesa Fantástica Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Moutinho Giroud Bola enfiada Entre a marcação Vai chegar nele sim Vai chegar Chegou De cabeça Faltou um pontaria Na cabeçada Não saiu o gol agora Mas pode sair com tanta gente Dentro da área do próprio time É não ter o que fazer né Tá perdendo o jogo Tem que atacar Tem que pressionar Não tem outro jeito né Mourão Eu nunca falei isso Milton Leite Mas desta vez Eu acompanho o relator Decidiu jogar pela ponta Mandou dali mesmo Entrou É gol Um gol para aumentar Ainda mais a vantagem Que coisa bonita Olha que troca de passes Que jogada sensacional Ah se fosse o meu time Que golaço A freça E eles A batida Pro gol Gol Ele mandou uma bomba Uma finalização espetacular Que golaço Esse golzinho de diferença Reacende o jogo Pode dar até para empatar Um foguete assim Não dá para o goleiro segurar Vem a batida Gol Agora está tudo igual de novo Todos já sabiam Que era perigoso E acabou acontecendo Milton Quando a bola apareceu Para ele na frente do gol Você não precisava nem esperar O chute Já podia sair narrando o gol Defesa bobeou Gol do cara Agora está tudo igual de novo Pois é Preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você né Griezmann Bateu muito curto O escanteio Cruzamento feito Ali para a segunda trave Mbappé O chute Defendeu O homem é uma parede Esse era aquele gol Que todo mundo achava Que ia entrar Menos o goleiro Que fez uma defesa incrível Um titi O ataque trabalhou bem E a equipe conseguiu o empate Meteu o bico nela O goleiro Giru A metida de bola Olha ela lá Lá vai ele De cabeça Me pareceu falta ali O juiz marcou O tempo está acabando Eles perderam uma grande chance Foi um passe curto Não deu para aproveitar Não deu para aproveitar Lá vem a bola na área É Não tinha como não marcar falta Nessa aí Era só levantar a cabeça Acertar o pé Como é que pode errar Como é que pode errar um cruzamento desse Estão jogando bem Estão pressionando Jogando para frente Jogando pelos lados Estão arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol Né Milton Chegou e cortou Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui Que fica sendo topo Ronaldo Boa defesa Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro Estava melhor do que ele no lance Lá vem ela por cima Tira dali a zaga Hamilton Tem pouco tempo Até o final Agora né Vai ser difícil Aparecer uma outra chance Tão boa como essa Para marcar Mbappé Tentou o passe Moutinho Entramos nos acréscimos agora Bola enfiada Pelo meio da defesa Mendy Se posiciona para receber Bola para fora Mendy Está em certo